O que é isso? O que é que esse armário tá fazendo aqui na minha sala? É que eu preciso de um armário pra arquivar as fichas dos ex-alunos. É, tu pode arquivar, isso não tem problema, não é aqui na minha sala. Manda tirar esse armário daqui que não tem nada. Vem, senhor. Com a minha decoração. Eu quis ir. Olha. Vem cá. É um serviçoinho pro senhor. É pro senhor tirar esse armário daqui, o senhor consegue sozinho? Ora. Que que topa qualquer parada, faz de tudo e não faz nada. É só fazer de balançado que eu aclaro. O que é isso que eu peguei? Isso de um aluguel se botar essa, essa é a sua gelinconça. Olha aqui. O senhor, por cento de... Pode botar, é muito cuidado. Coloque o... Cuidado, senhor, tire o seu armário, leve pra qualquer canto do mundo, mas tire ele daqui da sala. Tire ele daqui da sala. É, o senhor pode colocar lá na garagem dos ônibus da escola. Ah, melhorou. Agora, porque a par do mundo era meio longe. Agora, peraí. Com cuidado, senhor, que que eu abro a porta pro senhor. Veja comigo. O que? Nós estamos no terceiro andar. O prédio não tem elefador. É moleza. É moleza. Então, para mim, é... Pode levar o amor de Deus. O que é? Ah, professor. Eu não quero contrariar as suas vozes. Se não, vai mais ela embora, eu não os moqueiro de bosta do mundo. Não vai mais. Ai, obrigada, professor. Muitas vezes. Se não, vai mais ela. Vai de bom. Vai de bom. Coisa. Põe em cada canto do mundo. Coloquem ali. Não vai mais. é a 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 eu não sou baixinho quem fez a pesquisa que eu mandei sobre os efeitos da pórmula? eu fiz seu sonho! então a diferença é orgânica e inorgânica. Estamos entendidos? Estamos! Então agora podem sair pro recreio. Vamos! Obrigada! Minha senhora, é a licença, na presença! Licença! Licença, licença! Olha! empurra! Me empurra! Me empurra! A empurra! Que cois! Preposição de Hey! Professor! O已! Muito prazer! Meu nome é Lula! Sim! E eu sou repórter do journalzinho aqui nesta sala. Será que a senhora podia dar uma entrevista exclusiva pra minha coluna social? Ai, claro! Eu acho ótimo. É um favor! É tanto bonito. Professora, vamos começar? Sim, vamos. Pelo princípio, primeira pergunta. Professora, quais são os seus planos para o futuro? Ah, eu pretendo utilizar toda a minha inteligência no trabalho. Pretende passar um bom tempo desempregada. Professora, uma outra perguntinha. Sim. O que a senhora acha da opinião dos seus colegas aqui de escola sobre a sua pessoa? Bem, eu acho que eles acham que eu durmo demais. Ah, falou, bicho. Acho que é boa de cama. Professora, você tem algum trauma na sua vida? É, eu tenho deixado para trás muita coisa inútil na vida. É, que guinhoso. Tem trauma porque tem a bunda cheia de cirurgia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu só escrevo que eu ouço. Mas eu não falei isso. Aqui não tem maracucaia não. O que é isso? O que é isso? Uma pessoa responsável vai chutar o pau da barraca e parar a entrevista agora ou vai continuar? Vamos continuar. Então, vamos lá. Só na escola sabe que a senhora já está namorando alguns alunos. A senhora fome, isso é verdade. É, é verdade. Mas eu sempre namorei alunos de QI elevado. Alunos bem dotados. É, só namora aluno que tem aquilo grande. O que é isso? O que é isso? Olha, você está misturando tudo. Eu tomei nota até aqui. Não, eu não estou trocando nada. A senhora falou isso aí só com as outras palavras. E palavras são palavras, minha filha. Eu só escrevo que eu ouço. Vai derrubar o fumaio, vai parar ou vai continuar? É, vamos continuar. Vai lá. Isso aí é uma coisa boa. Professora, a senhora tem assim alguma particularidade que a senhora pudesse nos contar? É, tenho sim. Eu sei que ainda não consegui nada na vida. Mas sei que tem muita coisa pela frente ainda. Não sei. Usa calcinha reforçada. O que é isso? Olha, você insiste em botar palavras na minha boca que eu não pronunciei. Eu só faço a pergunta como é que eu posso botar palavras na sua boca. O que é isso? Eu só escrevo aquilo que eu ouço. Mas eu não falei nada disso. Gente, Lola, desaconha com esse baixo bar, minha filha. O que é isso? Agora não tem droga, minha filha. O que é? Isso aqui é um negócio sério. Tá bom. Mas creio que eu ouço. Sim. Palavra são palavras. A senhora vai parar ou vai continuar? Só tem uma perguntinha só. Vamos continuar. Vamos, vamos, vamos. Professora, fale aqui pra trás. Nas suas horas de prazer, como é que a senhora passa a sua folga? Ah, eu gosto de viajar para o mar alto para ver as aves mergulhar na água e pescar. Ah, a senhora sabe que tem aves que mergulha tanto que morre? Sim, pois. Nas horas de lazer, adora ver o ganso se afogar. Não, eu não falei nada disso. A senhora está misturando. A senhora, a senhora está misturando. A senhora não, minha filha. O que é isso? Senhorita. A senhora é explícita, convicta e noiva. Não, um lugar de pulada fora de cerca, sabe? Mas eu tapo a boca da vida ligada para a pessoa noiva. Mas a senhora não vai publicar nada dessa entrevista, não? Eu vou precisar, vou processá-la, vou processá-la. Mas agora virou moda. Que parte tem? Caramba. Mas que festa é essa agora virou moda, processar jornalista? Mas que coisa impressionante, gente. A profissão cada vez está ficando mais difícil. Eu devia ter as pessoas que não assumem o que falam. Eu devia ter as pessoas que não assumem o que falam. Eu devia ter as pessoas que não assumem o que falam. Mas que coisa é uma coisa, lambada. Se eu pegar o aluno que só está fazendo o radinho de pilha aqui, três tinhos no mínimo de suspensão. Eu estou cansado. Quando é o motivo do atraso, por favor. Porque, veja bem, o senhor sabe que professores têm deveres e obrigações Segundo os estatutos do ensino O meu pai paga a mensalidade Que, aliás, não me deram ainda a carteirinha do colégio E eu exijo saber por que chegou atrasado Pô, eu tenho esse direito Eu vou dizer por que eu cheguei atrasado Primeiro lugar, não tenho que dar satisfação Não, o senhor nem é ninguém Segundo lugar, cheguei porque quis E vou chegar quantas vezes eu quiser Dada a explicação, aceita a resposta Vamos iniciar com a nossa aula E eu vou dizer uma coisa, hein? Eu já vou lhe avisar o seguinte Eu tenho dois estojos, professor, de lápis de cor Estojo de lata, de um pavlo E o lápis de cor Que, aliás, me afanaram uma vez Dois lápis dos estojos Justamente os lápis roxos Lápis roxo e me afanaram Aí eu fui lá, eu pedi lá Fui lá com as latinhas Eles puseram os dois lápis roxos E eu fechei a lata E a minha borracha é branca e vermelha Branca e vermelha Branca e vermelha Que cala a boca Mas o lápis roxo é pra... Que cala A parte branca é pra riscar a parte de lápis E a parte vermelha é pra riscar as partes De tinta nanquim e qualquer coisa Lápis roxo é pra quê? Pra fazer sombra, menina Escuta, será que... Você parece o Magnório com essa voz louca ali Ela fala assim O que eu sou aqui? Eu sou o professor? Eu sou um palhaço! E o que eu sou? O Custem da segunda Eu mandei Eu mandei Que vo... Onde é o seu palhaço? Eu não uso lápis, professor Eu só uso esferô Eu mandei que vocês estudassem Fiz algumas perguntas Para que vocês estudassem em cada missão Vocês estudaram? Estudeu! Muito bem Aqui estão as perguntas Que o senhor mandou estudar em casa, professor Obrigado, mas eu sei de cabeça Obrigado, minha filha Você é ótima Você é ótima, maravilhosa Tem que ver as mudinhas aqui atrás São carnudas Eu gosto de pegar em carne Olha, eu vou emagrecer Mas pra mim não vai, viu, professor? Não vai Dona Passa Posso que parar de conversar? A senhora também? É Deixa a atenção O senhor vai O senhor vai sentar O senhor vai sentar Não pode? O senhor vai sentar O baiano na hora do requeio E o Mangaba também não Também não Quando ele não vai, ele incha e empurra a carteira Não importa o que ele faz Dona Passa Vamos ver dentro daquilo que eu mandei vocês estudarem O que é que foi, professor? Brecada de carro Dona Passa, o que é um trópico? Não sei O que é a linha imaginária do Equador? Não sei Começou bem Começou bem Descansou bem a semana Dona Passa Eu dou uma série de perguntas Para vocês estudarem E a senhora não acerta uma resposta O senhor mandou estudar as perguntas E não as respostas Pois é Mas isso é coisa Tua Nós é pediente O que nós é pediente? O que? A senhora sabe pelo menos Quais foram os quatro profetas? Eu sei Os quatro profetas Foi três Caim e Abel Grande resposta Isso é uma resposta Grande resposta Você pensa Não vai despejando assim Que depois ele vai pensar Que nós é ignorante Que nós é uma corja O que é isso? Tem que pensar Por favor, mestre Qual foi a pergunta? Quais foram os quatro profetas? Os quatro profetas Primavera, verão, torno e inverno Pode perguntar mais Eu nunca vi tanto Que ignorância se ajude Mas já que o senhor está falando? Mas são quatro Primavera, verão, torno e inverno Fala bobagem São as estações do ano, menino Você nem sabe nem O que você está falando? Os profetas Vamos dizer português Eu quero que o senhor Analise essa oração Agora não Agora não Agora não Porque é Agora que eu quero Eu só faço oração Na hora que eu vou dormir Oração gramatical, pacífica Você pece essa matraca Que ninguém perguntou Para você O que ele falou Você pece essa matraca Bem feito Bom, vamos ver então Aqui Só fale direito Eu não admito mais Esse tipo de coisa feminina Eu não admito Então tá bom Eu sou uma melisa Eu de novo? Não senhor Mas sou eu Sou eu Sou eu A gente sabe As coisas têm inconveniência Por que que ele pergunta? Porque ele sabe que bate lá E eu repico aqui Bate lá É duro Por quê? Por quê? Porque ele quer saber Quer saber? Não, peraí Peraí Não quer saber nada Quer saber uma pinóia Que eu sei tudo Que eu estou lhe perguntando Ah, sabe tudo E tá fazendo nós perder nosso tempo Não é que perder nosso tempo Eu vou falar Eu vou falar com o Carelli Vou falar com o Carelli Curioso É uma coral É uma coral Eu sei que o cachorro É o melhor amigo do homem Sim Mas meu tio disse ontem Que o boi É o animal mais útil ao homem É verdade O quê? O boi é o animal mais útil ao homem Primeiro que você colocou o cachorro Mano amigo do homem É porque você não conhece O burdogo da minha vizinha Aquilo Pá Nego passou Ele fica assim Ele fica assim Assim ele fica Eu vou explicar Agora O boi O boi é amigo da vaca Mestre O boi é amigo da vaca E o touro? O touro é um caso a ser discutido Isso é outra coisa Isso é outra coisa Qual é a diferença entre o boi e o touro? A diferença é a seguinte O boi é um touro que passou por um terrível trauma Irrecuperável se diga de passado Você sabe o que é? Olha o boi O boi é O boi A gente chama de gado de corte É pra engordar pra depois Vai pro matador Sim E você sabe o que eles fazem pro boi engordar mais rápido? Eles Pessoal Pode falar pra eles o que que é E outra Tem um outro Um outro negócio Deixa eu me desculpe Mestre Tem o chamado rufião Esse é pior Esse é pior O rufião Eles fazem uma operação Que o boi fica com o bigolim do lado direito Então pra que que serve o rufião? Pra arcaguetar no meio do pasto a vaca que tá no cio Então ele fica ali porque não vai, não dá Porque ele vai, mas é de lado Não vai Aí o touro vai lá e ele insemina a vaca Posso explicar agora a sua coleguinha? E as demais As demais Por que que o boi é um animal útil ao homem? Dizemos o porquê Certo Porque o boi nos dá a carne Certo? Ele nos dá a carne A carne Nos dá o leite Certo? É O que que você só tá olhando? O boi não dá leite Sim, sim, dá leite, mas não é aquele leite Não, é isso mesmo Quando eu digo boi Certo A vaca é igual, tanto faz o boi como a vaca É Lógico É, não vai nessa Não vai nessa É, não é coisa Você me deu a rasteira? Um punhão, pessoal Quem que me deu essa rasteira? Desculpa, não, não foi Não que veja alguém fazer essa rasteira E para de começar os seus dois lá atrás O cabelo dele parece Chopin Outra coisa do boi que eu quero explicar vocês é o seguinte O boi é um mamífero 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 Por quê? Porque ele mama Claro E quando ele cresce ele é herbívoro Porque ele se alimenta de ervas Claro Está entendendo? Então ele é mamífero e é um herbívoro Então, rapaz Uma criacinha, um bebê É um mamífero ou herbívoro? É um chupetífero Porque esse só vai ter chupeta Isso Congratulo-me com você Boi, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês soubessem Do seu síndrome fazemos botões Do seu couro fazemos sapatos, bolsas, cintos Faz botões, bolsas, cintos Uma xaropada, cintos E o boi, como o ser humano, os outros Quer parar de rir? Não Quer parar de dar risada? O boi, como nós não temos esse pelinho Quer aquela boca, vocês viram atrás? Ele vai falando pelinho Nós não temos os pelinhos Aqui na orelha Do ouvido Na orelha? Tem O boi também tem Até esses pelinhos do boi São aproveitáveis É Fazem-se maravilhosos Pincéis finíssimos É Com o pelinho da orelha do boi Pincéis, pai Está entendendo? O pelinho da orelha do boi faz pincel Exatamente Aí com o pelo do rabo Aí faz broxa Faz broxa Aliás tem uns, tem uns que nem põe o cabinho de madeira Já corta o rabo e já vai calhando E já vai calhando Abulido, agora passa a decisão O mundo teve grandes inventores In Hein? In Hã? In Que que é? In Ah, não, mas porque ele estava sujinho aqui Isso O mundo teve grandes inventores Isso Aliás tem um amigo que é um grande inventor, professor É Ele usa, ele usa Ele usa o imbigo pra fazer forma de empadinha Ele pega a massa, vai no imbigo e põe lá Pega a massa, vai no imbigo e põe lá Ficam as empadinhas lindas, lindas, lindas Ah, que absurdo Absurdo porque você não viu ainda qual é a forma que ele usa pra fazer rosquinha Vai sem capa Tem mil horas, todo mundo capa Não gastou Sempre, sempre Não puxa, jamais Vem ali aqui Ah, nós vamos voir o lindo mundo capa